E agora nós vamos ver os detalhes de como serão as ações do governo para alcançar o equilíbrio fiscal anunciadas hoje. Quem demonstrou já envolvia... As medidas anunciadas nesta segunda-feira integram as ações de reequilíbrio fiscal que já vinham sendo adotadas desde o final do ano passado e que renderam cerca de 134 bilhões de reais aos cofres públicos. Várias ações de reequilíbrio fiscal já foram adotadas desde janeiro desse ano. Nós estamos num processo de reequilíbrio fiscal já desde o final do ano passado e adotamos várias medidas ao longo desse ano. Essas medidas se distribuem em cinco grandes grupos. Você tem medidas de contingenciamento de despesas discricionárias e redução de subsídios, por exemplo, subsídios de energia. Você teve um segundo grupo de reforma e redução do crescimento das despesas obrigatórias. Foram aquelas reformas nas regras de acesso dos benefícios do FAT e das pensões por morte. Houve revisão de várias desonerações tributárias. A última aprovação do PL que revisou a desoneração da Folha. Houve a redução também de vários subsídios financeiros em programas de crédito direcionado. Houve um ajuste das condições de financiamento das taxas de juros do PSI no BNDES, do Plano Safra, do FIES. E mais recentemente nós anunciamos as condições da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que também inclui uma reavaliação das condições de financiamento de taxa de juros. Durante a coletiva, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou nove iniciativas para a economia dos gastos públicos, que terão reflexo no orçamento de 2016. São elas. Economia com despedas administrativas e com servidores públicos. Economia com cortes de gastos com servidores, como diárias, passagens, auxílio-moradia e telefone. Renegociação de contratos, redução de ministérios e cargos de confiança. Suspensão de concursos públicos em 2016. Adiamento do reajuste de servidores públicos em 2016. Mudança no abono a servidores que atingem as condições de aposentadoria e continuam a trabalhar. E a implementação de teto de remuneração do serviço público. O programa de aceleração do crescimento também vai ter mudanças, como nova fonte do Minha Casa Minha Vida, com proposta de direcionamento para emendas parlamentares obrigatórias. E a utilização de recursos do FGTS para o pagamento de parte das despesas da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, substituindo gastos inicialmente previstos no orçamento da União. Na área de saúde, o governo vai continuar cumprindo o gasto obrigatório constitucional de saúde, direcionando as emendas parlamentares para o setor. O mínimo constitucional vai ser cumprido, porque como manda constitucional, o mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição. E ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido, com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. Então, as emendas parlamentares hoje, 50% vai para a saúde, 50% vai para outro destino. Nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde, como especificados no PELOA. Ou seja, que as emendas parlamentares se destinem àqueles programas que o Ministério da Saúde já elencou como prioritários. Estão previstas também a revisão da subvenção de garantia de preços agrícolas, com a mudança no valor do Programa de Garantia do Preço Mínimo. Essas nove medidas devem economizar R$ 26 bilhões em dinheiro público. Foram anunciadas também mudanças na arrecadação, como o Imposto de Renda para Ganhos de Capital, que é o rendimento recebido pela venda de bens, como um imóvel. Hoje, o imposto é de 15% para qualquer valor. A cobrança muda. Mais imposto para quem tem mais dinheiro, a taxa vai de 15% a 30%. O governo pretende retomar a contribuição do CPMF, desta vez com alíquota de 0,2%. A CPMF já teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Incide de maneira equitativa em todos os setores. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de dois milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar uma entrada de cinema e usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria dois milésimos do valor da entrada de cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da Previdência Social, que é a prioridade nesse momento. Já o dinheiro repassado ao Sistema S terá redução de 30% nas alíquotas, além de mudanças nos repasses para pesquisa em tecnologia e inovação. Foi anunciada também a redução do benefício PIS-COFINS para a indústria química. O REITEGRA, o sistema de impostos voltados para exportação, também muda. E na cobrança de juros sobre capital próprio, que é o dinheiro repassado pelas empresas aos seus acionistas. As medidas foram construídas a partir do diálogo com a sociedade civil e parlamentares. Algumas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E a Federação Brasileira de Bancos divulgou agora há pouco uma nota para apoiar as medidas do governo. Segundo a FEBRABAN, as medidas refletem o compromisso do governo em promover o equilíbrio fiscal e abrir caminho para a retomada do crescimento.